Você sabe o que é o ciclo da violência? É muito comum acontecer uma alternância, uma fase de paixão, de namoro, seguida de uma agressão, um pedido de perdão, uma reconquista e uma nova violência. Cuidado, porque essa violência pode aumentar. Existe uma possibilidade de você pedir medidas protetivas para sua proteção. E elas não significam necessariamente que o agressor será preso. É um pedido de afastamento e proibição de contato. Nessa situação, a mulher fica em paz, protegida, pode refletir e se fortalecer. O importante é procurar ajuda. A delegacia, o Ministério Público, a Defensoria Pública. Não permita, você não está sozinho.